Zé Alfredo, estivemos lá na Rua da Cachoeira, recebemos a denúncia e agora recebemos a informação de que o serviço foi feito, foi resolvido o problema. E disseram que o serviço tinha sido realizado por você, enquanto pessoa física, não pela Prefeitura. Por que essa decisão de fazer de forma privada e não através da Prefeitura? A matéria foi vinculada nas redes sociais e a gente ficou, tomou conhecimento e a gente sabe que a União dos Palmares está passando momentos difíceis. As estradas dos bairros de nossa cidade estão todas acabadas, ao exemplo do loteamento de Santa Maria Madalena, ao exemplo do conjunto habitacional Sagrada Família e entre outras ruas aqui da cidade de União dos Palmares. O Biotalaia fez um apelo, Rayane, para que a Prefeitura de União dos Palmares, para que os vereadores, para que todos se mobilizassem para resolver o problema daquela estrada que estava atolando, que estava inviabilizando o comércio dele, ele tem um bar lá, e inviabilizando também a passagem dos moradores lá do conjunto Padre Donald. E eu tenho muitos amigos no Padre Donald, tenho muitos amigos na Rua da Cachoeira, inclusive tenho funcionários que moram no conjunto Padre Donald e também na Rua da Cachoeira. E eles me pediram para que a gente fizesse alguma coisa, porque tinham feito vários pedidos à Prefeitura de União dos Palmares e a Prefeitura não tinha feito. E depois daquele vídeo, eu ainda esperei o dia inteirinho o seguinte ao vídeo e a Prefeitura de União não fez. E eu me senti na obrigação de fazer, assim como a gente vem fazendo diversos trabalhos aqui na cidade de União dos Palmares, como a gente fez aqui no loteamento de Santa Maria Madalena, aquela questão dos esgotos, quando a gente passa as máquinas nas ruas de União dos Palmares. Então, eu me senti na obrigação, Rainha, de ajudar a comunidade da Rua da Cachoeira e a comunidade do Padre Donald. E mandei para lá umas máquinas já à noite, a gente mandou tirar a lama, a gente mandou um pisarro, e no dia seguinte eu mandei uma metralha para lá, para que tivesse dignidade, tivesse respeito com os moradores do Conjunto Padre Donald, porque é uma via importante que dá acesso ao Conjunto Padre Donald, inclusive dá acesso à escola do Conjunto Padre Donald, que é muito importante. Então, a comunidade que mora ali na Rua da Cachoeira, que também usa a escola do Conjunto Padre Donald, estava proibida, estava impedida de andar naquela rua. Então, eu me senti na obrigação e fiz o reparo e graças a Deus hoje a comunidade tem uma estrada melhor para se caminhar, para fazer o seu transporte de mercadoria, para ir à escola, para ter a sua mobilidade urbana. Então, foi isso que aconteceu. Um abraço a você, Bill, e estamos aí, confiantes que a gente precisa dar as mãos todos juntos para que a União dos Palmares volte a ser uma cidade forte.